Exames de rotina e os mais complexos como exames de genética e biologia molecular através do setor de biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde mil novecentos e quarenta e dois. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Você está sintonizando a Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes e começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São sete horas e quatro minutos. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão de hoje é de tempo nublado, sol aparecendo eventualmente com máxima de 23, mínima de 14, no momento 17 graus no centro de Campos. Médicos rejeitam o Pacto pela Saúde e continuam em greve. Apesar do aceno positivo do sindicato e do CREMERG, a categoria não aceitou a proposta da Prefeitura. Folha de RPAs e DAS, a participação especial atrasa, mas a Prefeitura garante pagamento hoje. Nas praças da BR-101, o pedágio fica mais caro a partir de amanhã. Um homem abandona o carro na ponte e pula do rio. No rio. O corpo de bombeiro segue hoje com as buscas por Ronildo Albernais, que abandonou o carro na ponte Leonel Brizola e teria pulado no rio, Paraíba, na manhã de ontem. No sistema de transporte, protestos de motoristas e parte das vans liberadas. Suspeito na Firjan, apreensão de drogas em operação com drone. E no Folha 2, a obra de Tarantino era uma vez em Hollywood, estreia em todos os cinemas do país. Os ouvintes podem acompanhar o Folha Noir 1ª edição e toda a programação da rádio Folha FM pela página do Facebook ou no YouTube, no 98,3 Campos dos Goitacazes Folha FM. Também pelo site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha Noir 1ª edição temos a participação do jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloysio. Vamos comentar aí o nosso primeiro assunto, que está sempre nas manchetes, a situação dos médicos em relação à proposta da Prefeitura, que foi feita anteontem e ontem teve a reunião dos médicos. Bom dia. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Marco. Bom dia, Grazela. Está aqui no Museu de Campos. Está aqui já no estúdio. A gente começa a conversar no próximo bloco. Bom dia, Beto. Bom dia, Ícaro. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte da Folha FM. É, como a gente está entendido aqui há alguns dias, enquanto essa greve continuar, dada a importância que serviços públicos de saúde tem em campos em qualquer outro lugar do mundo, isso vai continuar no topo da pauta. É, ontem, contrariando as expectativas, os médicos não aceitaram o Pacto pela Saúde proposto pelo Prefeito Rafael de Niggs, pelo Secretário de Saúde, Abdo Neme, e que tinha sido assinado pelo Presidente dos Sindicatos Médicos, José Alberto Crespo, também pelo representante do CREMERG, por dois outros médicos e advogada do Sindicato dos Médicos. É, o que que dizia esse, 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 essa proposta da Prefeitura? É, pagar 50% das substituições, 50% das, 50% das, 50% das, 50% da, é, do plantão, do serviço de plantão, é, é, também me fugiu o nome agora, é, mas é o do plantão, do plantão médico, é, e férias, desde que não, não, liberar a férias, desde que não constituísse em gasto para o horário público, e a bônus das faltas, já que o Prefeito Rafael, no domingo, endureceu o discurso e falou que as faltas dos grevistas iriam ser, é, descontadas, né, é, você não tem, você não tem, é, nenhuma lei ainda para regir o, o, a questão de greve no serviço público, mas você tem decisão do Supremo Tribunal Federal que dá, é, o direito do Poder Público cortar os dias não trabalhados, e se na negociação, como foi proposto, isso for abonado, você, gratificações, gratificações, é, gratificações é o serviço de plantão, né, é, 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 é o nome que se dá ao serviço de plantão, é, sim, 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 interrompendo isso, só um minutinho, o, 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 o Crespo, médico, presidente do sindicato, quando esteve aqui, falou que esse, essas gratificações já deveriam ter sido incorporadas ao salário há muito tempo, elas já estão há anos e anos e anos, apenas como gratificações e já deveria ter sido, isso foi um ponto que ele, que ele levantou aqui, não é, ele levantou, mas isso não tá, nem sequer foi colocado na pauta de discussão, é um ponto pra levantar, tem uma opção de ponto pra levantar, agora, sequer teve na mesma negociação, e a outra coisa que, era o abono, né, que, como eu tava dizendo, não tem, não tem legislação pra, pra reger isso, da greve de serviço do público, mas se tem decisão do Supremo, do ministro Luiz Augusto Barroso, que diz que as faltas podem ser, pode ser descontadas, sim, e depois da negociação, se for o caso, né, você abona, com reposição das horas, das horas de falta, né. Isso, esses três pontos, esses quatro pontos, né, substituição, plantão, férias e abono foram assinados pelo representante dos médicos, na reunião terça-feira e ontem, a maioria decidiu não aceitar e manter a greve. A expectativa, havia conversado com algumas pessoas antes da Assembleia de ontem, ela ocorreu na Faculdade de Medicina, era de que suspendesse a greve e mantivesse o estado de greve. Mas, nas redes sociais, também, Edu, que hoje aí parecem reger a política brasileira, não só a política brasileira nacional, como a política de classe, mas, desde que o acordo da Prefeitura com a categoria havia sido fixado na noite de terça-feira, e o blog Opiniões, que eu edito, foi o primeiro a noticiar, você via nas redes sociais que havia muita divisão, muita gente não gostou do acordo. Muitos médicos, e falando, inclusive, porque muitas pessoas também, as condições de trabalho, né, que foram denunciadas pelos médicos em rede social, elas sequer estiveram na mesa de negociação. E os médicos foram acusados, quer dizer, porque é aquela coisa, você falou da entrevista do José Roberto Crespo aqui, na entrevista que ele deu na sexta passada, ele admitiu que os problemas, a precariedade de condições de serviço, ela vem, repetindo as palavras do José Roberto Crespo, vem há muito tempo. E, de repente, quando tem as gratificações, substituições, suspensas, quer dizer, porque são duas coisas diferentes, né, as gratificações, elas não foram, o serviço não foi cortado, ele continua existindo. Agora, as substituições, com o decreto da contingência de gastos, elas não foram só suspensas, elas foram abolidas, você não pode mais fazer substituição. Você está discutindo o que foi feito antes do decreto, né. A partir do momento, e o ponto biométrico, que ninguém fala, mas o ponto biométrico, quando isso foi posto pela prefeitura, os médicos começaram a, de maneira, assim, bastante... Vários médicos começaram a postar em redes sociais fotos das condições de trabalho. Agora, se essas condições de trabalho, elas, como o próprio José Roberto Crespo admitiu que na sexta-feira, elas vêm há muito tempo, parece, no mínimo, estranho, que só no momento em que você tem substituição, suspensa, gratificação, suspensa, ponto biométrico imposto, que você vai lembrar que as condições de trabalho são ruins, porque elas já eram, no mínimo, dez anos antes. Então, quando os líderes da categoria aceitam um acordo e não colocam na pauta as condições de trabalho, várias pessoas que não são da categoria começaram a falar, se era tão importante assim, por que isso não está nem na negociação? E a cobrança na rede social, hoje, é imediata. Então, talvez, esse tenha sido um dos principais motivos para os médicos não aceitarem o acordo. porque usaram isso como para, embora, o presidente sindicato, admitem que é de muito tempo, usaram isso logo após o ponto eletrônico, o ponto biométrico, o corte de substituições, o corte de gratificações, para dizer que está muito ruim. E aí, quando isso não é colocado, sequer colocado na mesa de discussão, e não está no documento assinado, do famoso Pacto pela Saúde, eles passaram a sofrer cobranças das redes sociais. Ah, isso era tão importante, por que que sequer foi negociado? E aí, uma vez cobrados pelas redes sociais, eles ficaram, enfim, enfim, muitos se posicionaram contrários ao acordo. Enfim, se vai continuar, a greve vai continuar, na verdade, até agora, ninguém sabe a extensão da greve, a adesão da greve, né, nem os representantes médicos, nem a prefeitura sabem quantificar isso, mas, enfim, queda de braço, eu só acho que no meio está a população, que é a maior perdedora de estudo, né, e vamos acompanhar e atentos as próximas movimentações. Agora, realmente, as questões de trabalho, uma vez que não tiveram na mesma negociação e foram usadas como cobrança, só foram lembradas quando quando o contingência veio com ponto biométrico, eu acho que foi o principal motivo desse acordo não ter saído. Tem também hoje, essa coisa, outra coisa também que você falou aí, que está dando problema também, você está desde quinta-feira da semana passada com as vans, sistema de transporte, as vans estão ali estacionadas diuturnamente ali na, eu sei porque eu moro para vir para cá e para voltar eu tenho que passar por lá, eu moro ali perto na Praça do Liceu, isso começou na quinta-feira da semana passada e elas estão em protesto, embora a maioria da categoria esteja, tenha assinado, esteja, esteja favorável ao novo modelo de transporte, você tem um gap aí entre, entre, é um gap do próprio projeto, que você bota 30 dias para para as vans fazerem as translegações intermunicipais com distritos, intermunicipais, perdão, municipais interdistritais, só que se você tem uma de bilhetagem, só começaria a contar depois disso, por óbvio fica meio complicado você, como é que você roda assim sem poder cobrar? É. então me parece uma falha do projeto aí do Felipe Quintanilli, né, uma falha de origem do projeto e tem, embora a maioria dos donos de vans estejam favoráveis ao novo modelo, né, tem 150 donos de vans favoráveis e você tem cerca de 40 que são esses que estão ali acampados em frente à Câmara e ontem, por exemplo, a sessão não teve quórum. Também acho que um dos motivos da sessão não ter tido quórum foram essas vans paradas ali, porque os vereadores estão com medo do protesto do dono de vans. Ontem, por exemplo, na hora de sessão, onde seria a sessão, estouraram rojões, fizeram buzinaço, então os vereadores estão com receio também do protesto das vans. Enfim, e para o terceiro, antes de passar para a Grazi no bloco seguinte, já que vamos falar sobre a cultura, a gente não pode deixar de falar da estreia e hoje no Brasil inteiro também aqui. O filme do Tarantino? No 28 de março, Era Uma Vez em Hollywood, o filme do Tarantino. O primeiro filme a trazer juntos, talvez, os dois maiores galãs de Hollywood de hoje, que são Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. O primeiro filme que eles fazem juntos. DiCaprio já havia filmado com o Tarantino de Jango Livre. Brad Pitt havia filmado com o Tarantino em Bastardos e Inglórios, mas é a primeira vez que os dois estão juntos, tem outra estrela do cinema que é o Patino. O próprio nome do filme, Era Uma Vez em Hollywood, é uma referência ao mestre italiano Sérgio Leone, que filmou dois clássicos, Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América. É uma referência, uma das maiores influências do Tarantino. É um dos maiores gêneros da história de cinema que é o diretor Sérgio Leone. E tem como pano de fundo o filme, se passa na Hollywood ali do final dos anos 60, e tem como pano de fundo um Fatos Reais que é um crime que chocou os Estados Unidos e o mundo todo na época, que é o assassinato da Sharon Tate. Era uma atriz muito bonita, estava grávida de oito meses, do diretor polonês também, grande diretor polonês, Roman Polanski. E ela foi morta pela família Mason. A família Mason era um grupo desse hippie alternativo, liderados por Charles Mason, que era um psicopata, mas que tinha uma pretensão messiânica. E eles entram na casa, na época, matam ela a facadas, grávida de oito meses, uma mulher muito bonita. ela em A Dança dos Vampiros, que é um filme de polonês, que ela está belíssima, é uma mulher, lindíssima mulher. E com o sangue dela, escreve na parede da casa, pig, porco. E depois mataram outras pessoas também. Isso foi um crime que chocou, os Estados Unidos chocou o mundo na época, até que fosse descoberto. Charles Mason é quase que um sinônimo de serial killer nos Estados Unidos. Enfim, tem como ponto de fundo isso. Tem também Bruce Lee, que está no filme também. Embora eu não tenha visto o filme ainda, também não ia fazer spoiler, mas está retratado como meio fanfarrão e meio panaca. E é uma referência de Tarantino também, filme de Kung Fu. É uma das referências de Tarantino. e, enfim, tem sofrido algumas críticas, porque Tarantino, desde o início do que começou Cães de Ologuel, em 94, ele é acusado de machista por fazer... Cães de Ologuel é um filme que praticamente não tem mulher. Tem uma mulher só que é a mulher que dá o tiro no Tim Roth, o personagem que o Tim Roth faz. Fazer uma cena pequena, de alguns segundos. E é um filme acusado, ele era acusado de ser machista fez o segundo filme Pulp Fiction, igual Palma de Oricanes, com o Correio Oscar, igual Oscar o melhor roteiro. E ele, talvez, como resposta, esse é um terceiro filme dele, que é Jack Brown, ele pega Pangrier, que era um ator de um estilo de cinema dos anos 70 dos Estados Unidos chamado Black Potato, que é cinema negro, né? E ressuscita ela. E, em sequência, faz que o Bill 1 e 2, que o Maturman, que havia feito com ele já Pulp Fiction, é grande estrela. Então, são três filmes cujos protagonistas são mulheres, né? E ele, a atriz que faz Sharon Tate, interpreta Sharon Tate no filme, ela tem poucas falas. E ele, agora em Cannes, quando foi apresentar uma vez em Hollywood em Cannes, o novo filme, ele foi perguntado sobre isso para uma repórter e deu uma resposta a lá, Bolsonaro. Deu uma resposta meio grossa. E, daí em diante, ele tem sido patrulhado pelo politicamente correto como machista. Eu, particularmente, não vi o filme e não vou opinar, só vou dizer uma coisa. Tarantino, embora tenha ficado muito refém da sua fórmula, meio repetitivo, meio como um Jorge Amado, repete uma fórmula, é seguramente um dos maiores gênios a partir do último quarto do século do século XX, que surgiu no cinema. É um cineasta que consegue dialogar com tudo o que houve antes no cinema, com tudo o que houve antes. Sérgio Leone, Scorsese, cinema de Kung Fu, cinema de Samurai, Novelli Vague, Godard, as referências mais variadas possíveis. E, dialogando com tudo o que houve antes, consegue fazer algo absolutamente original. Pulp Fiction é impressionante, né? É aquela coisa, eu particularmente fui um filme dele que eu mais gosto primeiro, Cândido Luguel, mas há quem gosta mais de Pulp Fiction e eu vejo razões para isso, é que a sua opinião é de gosto. Cândido Luguel também é um filme impressionante, né? Um filme que fez com 250 mil dólares. Um filme que se passava a maior paté dentro de jogar o pão, né? Enfim, que ele surgiu para o mundo ali, né? E eu só acho o seguinte, politicamente correto, é muito chato. E Tarantino pode ser tudo menos chato, né? Pode ser a pessoa de coisas, chato ele não é. Então, eu vou ver o filme na primeira sessão, inclusive eu já combinei com o Ícaro. Primeira sessão, vou ver, estou muito curioso. Eu gostaria de saber, eu não vi, eu procurei de tudo que eu informa, não consegui saber o nome do título em inglês. Porque, como? É a mesma coisa. Porque é engraçado, é por... Como foi também Sérgio Leone, né? Como em 1970, no final dos anos 70, teve um documentário, um filme, uma montagem chamado Once Upon a Time em Hollywood, que mostrava trechos de filmes antigos, dos anos 40, 30, 40 e tal, com o mesmo título. Isso eu estou achando muito interessante. É uma referência clara a Sérgio Leone. Once Upon a Time em OS, Once Upon a Time em América, eram os títulos dos filmes originais de Sérgio Leone. Once Upon a Time em Hollywood, é por óbvio o título do filme tarantino. É uma referência claríssima a Sérgio Leone, né? Você tem ideia da devoção de Tarantino a Sérgio Leone? Sérgio Leone, ao mesmo tempo que era diretor de grandes planos, ele tinha um ultra-close, né? Sérgio Leone tinha isso. Você vê isso em vários filmes dele. E Tarantino não é um diretor de formação acadêmica. Ele é um cinéfilo que virou cineasta. Ele é atendente de biblioteca de Los Angeles. Ele tem uma formação, um curso de ator e se tornou roteirista e diretor. Então não tem formação técnica de cineasta. Ele, quando ele quer um ultra-close, um close fechado, a pessoa, sabe o que ele grita no estúdio? Give me a Sérgio Leone. Me dê um Sérgio Leone, que é esse ultra-close. Então, eu convido os ouvintes para ver. Tarantino pode ser... garanto que ninguém vai sair imune dele do cinema. Usando uma palavra em inglês, boring, você não vai ficar. Não, não, não. Você pode ter a menor possibilidade. Tarantino não vai. Tarantino, ele te assusta, as cenas te assustam a cada momento. O Pulp Fiction é assim, você começa a ter que entender o filme, a colocação do tempo. Porque é a narrativa não linear, né? Exatamente. Então, isso te mantém atento o tempo todo. Mas ele já fez filmes com narrativa linear também, Os Oito Odiados, é um filme de narrativa linear, que é um Sérgio, né? Tarantino, sobretudo, é a coisa dos diálogos, né? Ele é roteirista, é um mestre nos diálogos, né? Ele é um mestre nos diálogos. Aquela câmera nervosa, né? A cena inicial de Cães de Aluguel, aquela câmera rodando a mesa, onde ele, Tarantino, como ator, está discutindo Like a Virgin de Madonna, aquela cena antológica, né? Acho que em todo o filme de Tarantino, você tem umas quatro ou cinco cenas que vão sobreviver para sempre na história do cinema. Ele é um... Tarantino é um gênio, cara. Tarantino é um gênio. E é que é para nós, né? Politicamente correto é muitas coisas, mas não é genial, não. Tudo menos genial. É tudo menos genial. Porque o politicamente correto, ele se apega a falsos... falsas verdades. Você não acha, não? É uma falsidadezinha aqui, é uma hipocrisiazinha ali. Quer dizer, o cara que critica faz também... Tudo politicamente correto é assim. A Hollywood está muito chato, né, cara? Hollywood, você pode ver as festas do Oscar, era um negócio de mulheres de vestidos lindos. Está ficando chato, né? Está ficando chato. Aí, de repente... Eu não vejo, tem uns 20 anos, Aluísio. Eu não sei se... Não, tem ficado muito chato. Deve estar mesmo. Um filme como A Forma da Água que ganha um Oscar, está claramente, porque é politicamente correto. Você tem que obedecer um receituário para você, que não tem nada a ver com arte. Não tem nada a ver com o movimento político da época. É muito chato, muito chato. Aí você entende os motivos, de repente, embora não concorde, por que Trump venceu a eleição nos Estados Unidos, né? Porque é muito chato e... É uma reação. Ainda que seja uma reação exacerbada e enviesada, mas é uma reação a isso, né? Mas é isso. Podemos começar aí com a Graziella falando sobre isso, sobre cultura, sobre essa coisa de cinema, essa coisa do machismo, é o legado de Tarantino. E vamos rolar para o próximo bloco, Marcos. Exatamente. Você ainda está dando para fazer o intervalo. Vamos. 7h29, vamos a um pequeno intervalo agora e voltaremos já já com Folha no Ar, primeira edição. A empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender...